Eu lá girei minhas violonhas fazendo o vaso que estava sobre as rodas, mas o vaso se quebra. E Deus falou pra mim, tu vai pregar aqui. Eu falei, por que eu vou pregar aqui, Jesus? Deus falou, tu vai pregar aqui, porque tem muito vaso quebrado. Tem muito vaso quebrado, mas eu vou fazer um vaso novo. Tem muito vaso que talvez está olhando ele e ele está dizendo, eu não estou preparado, mas aquele, aleluia. Mas Jesus veio com um oleiro nessa noite sobre tua vida, aleluia. Jesus veio nessa noite sobre tua vida e ele vai pegar, aleluia. E fazer um vaso novo sobre tuas mãos. Mas o mais interessante da história é que a gente vai olhar na história, aleluia. E a palavra vai dizer que o oleiro não pega os cabos, aleluia. Ele não vai pegar os cabos do vaso que se quebrou e fazia um vaso. Ele não vai começar a colar o vaso, não. Mas Jesus, ele pega e faz o quê? Ele faz um vaso novo. Glória. Aleluia. Aleluia. Talvez você venha nessa noite dizendo, Senhor, aleluia. Siga a crise, a ferida do meu coração. Mas Jesus está dizendo essa noite, não, filho, eu não vou sincronizar nada. Eu vou dar um coração novo. Eu vou dar um coração novo. Jesus está dizendo, ei, tu está pedindo para Jesus sincronizar. E Jesus está dizendo, não, eu vou honrar a mágoa. Eu vou honrar agora. Eu vou honrar o que te fez sofrer. E eu vou dar um coração novo nessa noite. Eu vou honrar. Eu não sei de que maneira tu chegou na casa. Eu não sei de que maneira tu chegou nesse ambiente. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu sinto acreditar. Eu sinto crer. Até o final deste ponto. Deus te dará uma vida nova nessa noite. Aleluia. Aleluia. É noite de Deus preparar quem não estava preparado. É noite de Jesus. Fazemos um novo sobre a casa. Porque o verdadeiro servo do Senhor, ele tem que andar preparado. É Deus. Mas não estou sendo preparado, o Senhor tem que cuidar de tudo. Porque aí a gente vai puxar na história. Aí a gente vai entender que Moisés, aleluia. Talvez quando Moisés... Aleluia. Talvez quando o Senhor diga a Moisés, Moisés. Tu vai guiar o povo de Israel. Aleluia. Para o que eu vou livrar o povo da escravidão. Aleluia. Talvez o povo. Talvez Moisés tenha um sonho ao Deus. Eu não estou preparado para isso. Eu não estou preparado para guiar. Aleluia o povo. Para guiar uma nação. Mas aí Jesus vem, Moisés. Eu te dizer, Moisés. Acredito eu, Moisés, José no Senhor. Eu não estou preparado para guiar uma nação. Mas aí Jesus vem até Moisés. Mas aí Jesus, Moisés, fica tranquilo. Se tu não está preparado, eu vou preparar você. Glória. Glória. Sabe o que Moisés não entendeu? Moisés não tinha entendido que estava nas mãos dele. Aleluia. Moisés não tinha entendido que estava nas mãos dele. Ah, mas Moisés não estava preparado. Não interessa. Se foi nas tuas mãos que Deus colocou. Então fica tranquilo. Deus prepara. Mas não vai sair das tuas mãos. Glória. Mas a gente veio também. Aleluia. Como eu falo aqui nessa noite. Sadraque, Mesaque, é meio negro. Amor, eu te falo. Você acha que Sadraque, Mesaque, é meio negro? Quando entrou na fornalha. Você acha que eles não estão tudo preparados? Amor, imagina o Sadraque, Mesaque, é meio negro. Quando foram, não saíram da fornalha de fogo. Eu posso imaginar a história. Eles viram levar Sadraque, Mesaque, é meio negro. Ou imagina eles dizendo. Tá tranquilo. Tô na paz, tô com o policial. Imagina eles dizendo. Pode jogar, não tem problema. Aleluia, Mesaque, Mesaque, é meio negro. Quando tu pega, aleluia. Um crente preparado, meu irmão. Ele não tem medo de nada. Aleluia. Pode vir fogo e tribulação. Pode vir e é forte do vizinho. Mas se ele não tá nem aí com nada. Ele não vai olhar pro vizinho. A tribulação vai falar. Eu não tenho aí pra você. Eu não tenho Deus do meu lado. Aleluia. Aleluia. Aí eu imagino o Sadraque, Mesaque, é meio negro. Entrando na fornalha de fogo. Agora fala pra mim. Sadraque, Mesaque, é meio negro. Preparado. Imagina ele cheio da presença de Deus. Você acha que ele entrou assim? De cabeça baixa na fornalha de fogo. Não há de mal. Posso imaginar a história. Sadraque, Mesaque, é meio negro. Entrando na fornalha cheio da presença. De cabeça baixa na fornalha de fogo. Não há de mal. 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 Deus não abandona. Um servo preparado. Deus não abandona. Aquele que quer na direção do Espírito Santo. Agora, aleluia. Saberá do Mesaque, é meio negro. Entrou na fornalha de fogo. Mas a palavra vai dizer. Entrou quatro homens juntos. Aleluia. Imagina eles olhando e falando. Peraí. Tem algo de errado aqui. Vou jogar três homens lá. Por que eu estou vendo mais? O que está acontecendo ali? Será que eu estou vendo um fantasma? Está vendo a Deus com eles? Está vendo a presença de morrer no céu? Aleluia. Tu está entendendo por que tu tem que estar preparado nessa noite? Tu está entendendo? Porque tu anda preparado na presença de Deus? Aleluia. Porque? Porque não importa o nome. Deus estará contigo. Aleluia. Porque quando tu anda preparado. Quando tu está cheio da presença. Quando tu está na direção de Deus. Aí vai entrar a palavra de Deus. E vai dizer. Me cairão ao teu lado. Daí se o meu outro a direita. Não importa. Mas tu não serás atingido. Aleluia. E vai dizer. Você tem que estar se torneca. Aleluia. E vai cairão ao teu lado. Daí se o meu outro a direita. Mas tu não serás atingido. Deceba essa palavra. Deceba essa palavra. Deceba o seu bem. Não está preparado. E eu vou te lutar. Não dá nem atenção. E eu vou cuidar dos meus caminhos. Deixa entrar, deixa entrar Deixa, deixa Deus está fazendo, ei Se eu falei, então não serás atingido Tudo não vai ser Exato Aleluia Porque a palavra do Senhor É uma palavra certeza Se Deus falou, está falado Não é igual A palavra do homem Então se tu Se tu sabe que o caíram ao teu lado E esmulta dele, mas tu não serás atingido Aí eu te pergunto, está com medo do que? Glória a Deus Glória a Deus Por que você está com medo do levante Do teu vizinho? Por que você ficou triste? Por que falaram de você? Tu está esquecendo Quem está do teu lado? Tu está esquecendo Quem está aguardando a tua vida? Tu está esquecendo Que eu tenho alguém do teu lado? Não tenha medo, meu irmão Deus ele é contigo Deus ele é na vida Aleluia Aí a palavra do Senhor vai dizer Que o vaso nas mãos do aleiro se quebrou Aleluia Mas logo quando eu comecei Aliás, a história Deus vem falando comigo Porque eu não sei o que o Senhor vai dizer Não podereis eu fazer Como o aleiro fez Faz novo Deus tem poder Aleluia Deus tem poder para curar Deus tem poder para libertar Deus tem poder para fazer coisas novas na tua vida Não tenha medo de nada Não tenha medo de nada Não acredito em Deus Mas agora Aleluia Eu vou dizer mais uma vez Que quando a palavra chegou a Jeremias Aleluia A palavra veio do Senhor Acredito não Que quando o Senhor Mas tem a Jeremias Aquilo falando com Jeremias Aleluia Interessante É que a gente vai ver E o Senhor fala com Jeremias Mas quando o Senhor fala com Jeremias Jeremias responde Responde o Senhor Responde o Senhor Jeremias Responde ele Sim ou não Lê do 1,6 aí de novo Vamos ver se Jesus fala com Jeremias Vamos ver se Jeremias fala com Deus O Glória O Senhor vai dizer Levanta-te e desce a casa do leirante Para enviar as minhas palavras E desci a casa do leirante Eis que estava fazendo a sua obra Sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou nas mãos do leirante Tornou a fazer dele outro barro